Os jovens de todo o mundo estão indo vestidos com o terno para assistir nos cinemas o novo filme Minions 2, A Origem de Gru. Minions 2, A Origem de Gru, retoma a história de onde parou a primeira aventura, lançada em 2015, e mostra mais do período da infância do super vilão de Meu Malvado Favorito e as criaturas amarelas que conquistaram o mundo. Antes mesmo do filme ser lançado, houve muitos vídeos irônicos sobre chegar aos cinemas para ver Minions 2, vestindo ternos. Tudo isso em referência ao meme Ingressos para Tal Filme, Por Favor, que surgiu em 2019, com o filme do Coringa, em que os usuários associam a compra de ingressos com de ser um Shed, ou melhor, um verdadeiro cavalheiro. E esse modelo de meme aconteceu com o filme Minions 2, A Origem de Gru, só que agora com os jovens manifestando o meme na vida real, se vestindo com trajes formais, mais precisamente ternos, e nisso tudo era óbvio que eles não iam deixar de gravar e criar tendência. Surgindo assim a hashtag Channel Minions, que já acumula milhões de visualizações, ganhando tanto destaque que a Universal Pictures emitiu um reconhecimento formal da tendência. Nesse mês de julho, o filme já está disponível nos cinemas, em grande parte do mundo, e desde o início do mês, jovens vêm gravando vídeos vestidos de terno, gritando nos cinemas, fazendo gestos dos personagens e até mesmo comendo bananas. O que realmente une toda essa performance dos jovens de terno, é ter uma trilha sonora que se encaixa muito bem com todo o contexto. Já que a música chamada de Rich Minion do Happy Eat tem sido o hino da tendência, e essa música em si fala de um estilo de vida de riqueza e faz referências às criaturinhas amarelas. A tendência com a música Rich Minion do popular Happy Eat ganharam milhões de visualizações, e até mesmo participação de grandes criadores, como o youtuber MrBeast. A tendência se espalhou tanto que os cinemas estão proibindo a entrada de ternos para assistir ao filme, muito provavelmente por estarem fazendo barulho, pois se for só porque eles estão usando o terno não faz sentido, especialmente depois que o filme explodiu as bilheterias de todo o mundo, com faturamento gigantesco. Os jovens vestindo seus ternos mostram ironicamente uma devoção à franquia Minions, a mesma coisa que fizeram com o filme Morbius. No entanto, a tendência celebra também a geração que cresceu com os filmes da franquia, Meu Malvado Favorito, e que agora tem nostalgia e dinheiro para ver por conta própria ao filme, comemorando do jeito mais clássico e irônico, que só a comunidade de memes sabe como fazer. Música Música